o o bairros set era nóis o falhaço o cembra da suaдыça pois malek de meia nasce esse é o bondido e sirenando e sirenando É só tapa Achele 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 O Bayern 7 ele é É Nós sou falhaço O barbadaço A boceta Os moleque de meiaço A boceta A boceta A boceta A boceta A boceta Os moleque de meiaço A boceta A boceta A boceta A boceta Os moleque de meiaço Esse é o bondido É só tapa Achele Aboceta 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 Tchau, tchau.